Música Pois é, eu acho que nós temos que sair da defensiva, como o movimento, o partido dos trabalhadores, a CUT e outros movimentos de esquerda entraram. Nós não podemos nos pautar pela mídia, não podemos nos pautar pela agressão que nós estamos sofrendo dessa direita conservadora e a gente recuar. Eu acho que nós temos que ir para a ofensiva. Eu acho que um ato como esse é para dizer, nós não aceitamos nenhum tipo de intolerância nesse país. Nós não aceitamos nenhum tipo de agressão contra quem colocou esse país no primeiro mundo. Não estou dizendo no primeiro mundo como se a gente fosse subdesenvolvido antes e hoje nós estamos como um país desenvolvido. Mas quando a gente tira uma quantidade, milhões de pessoas da linha de pobreza, quando a gente consegue transformar realmente esse país, um país muito mais democrático, vem meia dúzia, tá certo? De direitista e quer esculhambar com a nossa história, quer esculhambar com a nossa reputação. E isso é inaceitável. Então, a esquerda brasileira, eu acho que tem que pensar nessa frente que muitos estão trabalhando, não é só um partido. Eu acho que existe aqui um sentimento da população de que nós temos que resgatar a nossa dignidade e que nós temos que manter a luta geral pela democracia. João, como que vocês estão vendo esse momento de criminalização da política e como que os sindicatos podem reverter essa situação? Ou ajudar a reverter? Nós não podemos mais aceitar essa história do domínio do fato. Porque o domínio do fato, a impressão que passa é que você me conhece, se eu cometer qualquer delito, você também é responsável. Então, assim, isso não existe. Juridicamente, isso não existe em local nenhum do mundo, tá certo? Veio de um técnico alemão e, é óbvio, caiu na cabeça de um iluminado de direita aqui e está tentando transformar isso em algo que é cabível. E a gente acha que isso não é cabível, tá certo? Então, é claro que os trabalhadores, o movimento sindical, a CUT e essa frente de esquerda tem que criar a saída para a crise econômica, mas tem que sair dessa crise política que eles estão tentando institucionalizar. Nós não podemos acreditar que alguém perde uma eleição e perde bis. Ou seja, agora nós queremos uma outra eleição. Que diabo é isso? É jogo de futebol? Ou seja, agora nós queremos uma outra eleição.